Aí, hoje é dia de brotar lá no Berga, por dar um raspão na 17, gastar dinheiro, tá ligado? E todas as quebradas de São Paulo nós encosta, sem exceção, São Paulo é o bicho, por Venha conhecer, mas tem que respeitar Aí, ela é eletro, né, fi? Aí, aí Aqui em São Paulo o bagulho tá doidão E todas as quebradas rola só o baile do bom O menor da atividade de rádio não tá doa Tem que saber andar aqui na terra do garoto E no baile ela joga a pulpa, ela joga a pulpa E nós gasta cavão, que se foda a porra toda E no baile ela joga a pulpa, ela joga a pulpa E nós torra cavão, que se foda a porra toda E no baile ela joga a pulpa, ela joga a pulpa E nós gasta din-din e eu quero que se estuda Joga dinheiro pro alto, joga dinheiro pro alto Quem tá com o placo, quem tá com o placo, quem tá com o placo Ela é eletro, né, fi? Aí Aqui em São Paulo o bagulho tá doidão E todas as quebradas rola só o baile do bom O menor da atividade de rádio não tá doa Tem que saber andar aqui na terra do garoto E no baile ela joga a pulpa, ela joga a pulpa E nós gasta cavão, que se foda a porra toda E no baile ela joga a pulpa, ela joga a pulpa E nós gasta din-din e eu quero que se estuda Bloca dinheiro pro alto, bloca dinheiro pro alto Quem tá com o placo, quem tá com o placo, quem tá com o placo Bloca dinheiro pro alto, bloca dinheiro pro alto Quem tá com o placo, quem tá com o placo, quem tá com o placo São Paulo é o bicho, pô Venha conhecer, mas tem que respeitar É o ritmo dos bailes de Vuga Funk original O mais foda do meu pub Oi, hoje é dia de brotar